Todo ser humano nasceu para liderar alguma área da vida. Mas vou falar de uma coisa que nenhum líder gosta. Fracasso! Vamos analisar Paulo em Atos 13 e 14. No capítulo 13, versículo 3 e 4, diz que Com oração, reju, imposição de mãos pela igreja e enviado pelo Espírito Santo. Tu quer mais? Tu quer melhor do que isso? Capítulo 13, Antioquia da Apicídia. É jogado para fora da cidade. Capítulo 14, em Icônio. Corre e cai fora, porque ia ser morto. Capítulo 14, em Listra. É apedrejado, dado como morto e arrastado para fora da cidade. Na linguagem popular, isso chama-se fracasso ministerial. O cara sai corrido. Imagina hoje. Tu é tão ruim que ninguém te suportou. Botou para fora da cidade. Correu frouxo. Aí, olha o diabo aí. Tem algum problema na tua vida espiritual? Como é que você faz? Se você me disser que isso é vitória. Ah, você é vitória porque você conhece toda a narrativa da Bíblia. Se transporta para hoje, se acontecer isso com a vida de qualquer ministro. Isso é fracasso ministerial. Na nossa visão humana. Então, se chegou aqui um fracasso espiritual para você. Então, toma aqui a receita. Tente de novo com mais coragem. Tente de novo com mais energia. Tente de novo com mais inteligência. Tente de novo com mais sabedoria. E tente de novo com mais direção do Espírito Santo. Você quer ver Paulo nessas cidades? Ele passou quatro vezes. Na primeira viagem, ida e volta. Na segunda viagem, ida. Na terceira viagem, ida. Deixou discípulos e deixou igreja. Imagina se ele, por causa de um pseudo fracasso à luz dos homens, deixasse para lá. Esse é o problema. Não foi Deus que te revelou? Não foi Deus que te dirigiu para esse lugar, querido? Não foi Deus? E por que não está acontecendo conforme você quer? Não é mais Deus? Que Deus é esse que muda de opinião toda hora. Que Deus é esse que fala uma coisa com você e depois fala outra. Não foi Deus? Então, continue a fazer aquilo que Deus te mandou na visão e na revelação que Ele te deu.